Olha, vamos voltar a falar daquela mulher que foi espancada, agredida com um soco, com uma ponta de queixo na boca. Foi pelo companheiro. Olha ele aí. Olha ele aí. Tá entendendo? É o mesmo. É o mesmo rapaz. Ele estava, não é? Ali conversando com a mulher. Ele pede o quê? Ele pede dinheiro a ela? É isso? Ele pega o celular dela. Você entendeu? Ele pede dinheiro, né, Vaguinho? Isso, celular. Olha lá. Ela insiste em não dar o celular. E aí ela fica ali chorosa. Olha lá. Ele já deu um beliscão nela. Observe que ele já deu um beliscão nela. Pô, velho, pelo amor de Deus, irmão. Você vai ficar em casa, vai se enterrar agora igual a Tatu, né? Porque eu acredito que onde você mora, a galera não abraça isso não, velho. A galera não abraça covardia. A galera não abraça homem batendo mulher. Olha lá. Tá entendendo? Ela tá ali. Ele dá uma ponta de queixo nela, velho. Ele. 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 É. Eu já tô atordoado desde segunda com o negócio de Aisha, né? A semana tá sendo de agressão, de mulher morta, de criança morta, de idosa espancada. Agora é mais uma mulher. Onde é que nós vamos parar? O final... Perdão. O final de semana foi marcado por vários feminicídios. A primeira matéria que eu fiz na segunda foi uma mulher morta. Você tá entendendo? Ou seja, aí na terça-feira mais uma mulher morta. Porque na segunda noite mataram uma mulher ali na região de Pirajá, Campinas de Pirajá. Tá entendendo? Na rua Getúlio Vargas. Aí a gente começa, né, a semana por várias mulheres espancadas, agredidas. Agora mais uma. Agora mais uma. O rapaz ali, ó, não fez nada. Agora dizem, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Deveria chamar a polícia. Não interveio, não fez nada. Tá lá, ó. De acordo com a vítima, a situação aconteceu por conta de uma crise de ciúmes. Após o suspeito desconfiar que a companheira havia comprado um picolé para outro homem. É. Ela pagou o segundo ele, né? Na cabeça dele, ela teria pago um picolé para o outro homem. Toda a ação foi registrada aí por câmaras de segurança, de segurança em vários ângulos. Este ângulo tem o outro ângulo onde a fisionomia dele, a face dele aparece. Ele ainda sai ameaçando o cara, é Maquinho. É? Que bairro foi esse, velho? Me diga aí qual bairro. Foi Itapuã ou foi? Ô, cadê os meninos aí de Nova Brasília de Itapuã? Os meninos do Abaeté? Os meninos da Soronha? Do Alto do Coqueirinho? Cadê os meninos ali da Orlando Gomes? Da entrada do bairro da Paz? Hein? Cadê? Vocês não aceitam isso. Eu sei que na área de vocês não existe briga de marido e mulher. Homem não bate mulher aí nessa região que eu disse. A galera não abraça, a galera não aceita. Eu não sou personagem, velho. Eu não mando abraço, eu dou abraço, eu estou sempre com vocês na comunidade, por isso que eu falo, com propriedade. Aqui não tem negócio de personagem, não. Personagens são os outros, meu irmão. A ideia aqui bate certo. E eu sei como é a realidade de vocês. Eu sei que vocês não aceitam. Eu sei que tem comunidade onde quando a mulher grita, o menino bate na porta. Tá acontecendo o que aí? Não é assim, não? Eu tô mentindo? Aqui é. Aqui perto. Você tá me entendendo? Então tá aí, ó. Esta não é a primeira vez que a vítima foi agredida pelo companheiro, que segundo ela é muito ciumento e controlador. Agora, vem aqui pra mim. Você tá fazendo o que com esse miserável? Você tá fazendo o que com um cara que te bate, com um cara que te dá um soco na cara, dentro de um estabelecimento comercial por causa de um ciúme, achando que você pagou um picolé pra outro homem. Ô, amiga, isso vale para várias mulheres. Várias. Tá fazendo o que com uma criatura dessa? Vai na DEAN. Existe delegacia especializada no atendimento à mulher? Pra isso aqui. Existe Maria da Penha, a Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar, também pra isso aí. Olha a cara dele aí. Tá aí, ó. Será que é morador de Itapuã? Será que ele permanece em Itapuã? Será que ele está pedindo desculpa para os moradores da região por causa do ato da covardia ter desferido um soco na face da companheira? Porque, na cabeça dele, ela pagou um picolé para um cara. Minha amiga, tá fazendo o que com ele? Pula fora. Eu te garanto que você vai encontrar um homem de verdade, como você merece. E você, claro, se quiser se pronunciar aqui, o microfone está aberto. 999860003. Você aparece aqui, exatamente como você está. Olha lá, ó. Ela está tomando a cervejinha dela dentro ali de um estabelecimento comercial, me parece uma mercearia. Ele chega na cabeça dele. Ela... Ô, velho, um picolé. E se ela tivesse pago um picolé? Qual o problema? Tá entendendo? Você não é dono dela. Você acha. Agora... Olha, eu ia falar um negócio aqui. Deixa quieto. A mulher já chegou a denunciar o suspeito por violência doméstica, mas nada foi resolvido. E você continua com ele, né? Pula fora. Fua. 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 Fua.